Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Signing Player aqui outra vez E dessa vez galera, eu toco pra vocês Audios vazados de novas missões dos assaltos no GTA Online E bom pessoal, antes de começar o conteúdo desse vídeo Eu gostaria que vocês clicassem nessas anotações Pra ver os meus dois vídeos que eu postei ontem galera Um deles foi falando sobre um problema que o Youtube removeu o meu vídeo Sem nenhum aviso prévio E o outro foi o re-up desse vídeo que eu fiz Eu re-up o vídeo com conteúdos que vazaram da próxima DLC do GTA Online We'll go again, parte 2 Então clica nessas anotações e confira os vídeos porque tá bem bacana E bom pessoal, vamos lá pro conteúdo do vídeo É o seguinte Sem dúvida a maior DLC do GTA Online O nome do usuário é Turtley Ti E esses arquivos com diálogos tem mais de 13 minutos E nesse diálogo dá pra perceber claramente Que se refere às missões de assaltos do GTA Online Provavelmente da continuação desses assaltos Obviamente esses diálogos estão em inglês Mas eu vou disponibilizar pra vocês o link original do vídeo dele Aqui na descrição Pra vocês escutarem a galera que manja inglês Poder escutar e ver que os áudios são reais E realmente se tratam de missões de assaltos do GTA Online Porém como eu sei que tem muita gente que acompanha o meu canal E não fala inglês Eu vou falar aqui pra vocês o resumo desses diálogos São na verdade duas missões de assaltos do GTA Online Porém englobando todas as missões preparatórias E a missão final Segundo o Turtley ele acha que as missões ainda estão incompletas Porque alguns dos diálogos estão usando o sintetizador de voz E tem um espaço reservado devido a mudança de opção do jogador Conforme o que ele realiza tem um diálogo específico E ali também tem muito diálogo de preparação de missão E cutscene do GTA Online Então vamos lá pra descrição das missões A primeira missão tem o nome de Drug Flip E a sua primeira missão preparatória Envolve roubar caminhões carregados de drogas Na parte sul de Los Santos A gente tem que roubar eles usando um Cargo Bob E levar até El Gordo A segunda missão também é preparatória Envolve roubar uma de três vans dos assaltos Pra usar pra alguma missão mais tarde A parte 3 da missão também é preparatória Envolve fazer uma emboscada do comboio da Mary Weather Pra roubar um caminhão E a parte final da missão Envolve invadir a fábrica de processamento de frango Que secretamente é um centro de distribuição de drogas Provavelmente é aquela fábrica de frango da Clank Bell Que fica localizada em Paleto Bay Temos que até lá roubar a carga de droga Colocar dentro do caminhão que a gente roubou E lançar as drogas no mercado global E ganhar dinheiro com a venda delas E essa missão tem uma margem de erro Quando a gente está executando ela na parte final O Mission Giver parece estar chateando os jogadores Permitindo com que ele continue o seu negócio No entanto, esse roubo final é sabotado E a localização do caminhão é exposta Então você tem que tomar essa remessa Pra fora do sul de Los Santos Levá-la pra fora da cidade com o Cargo Bob E você tem a opção de missão silenciosa ou barulhenta Como é no single player Vamos então para o segundo assalto Que assim como o primeiro Tem diversas partes preparatórias E a parte final E o nome da missão é Guarantee E ela acontece no Flickabank A primeira missão é preparatória Envolve roubar um Seashark Que são aqueles jet skis do jogo Do Pier del Pierro E a gente tem que esconder ele Olha que legal galera Num bueiro do Rio de Los Santos Isso aí é muito foda A parte 2 da missão também é preparatória Envolve plantar explosivos na subestação de energia Guardas de seguranças vão aparecer E a gente tem que fazer a missão com cautela Os explosivos são frágeis E se a gente explodir eles vai dar a missão falha Então tem que agir com bastante cuidado A parte 3 da missão também é preparatória Envolve rastrear um cineasta Chamado Melvin Andrews Que tá escondendo a sua localização Com um chamariz de radar Ou seja, ele tá escondido E ele tá usando um equipamento Que dá diversas localizações falsas Então a gente tem que encontrar A verdadeira localização dele Matar ele E pegar o código de acesso antes que o tempo acabe A parte 4 da missão também é preparatória E envolve um jogador assumindo um papel de casa nova Pra seduzir o gerente de banco O nome dele é Joseph White E ele se encontra em uma boate O jogador deve flertar com ele Olha que gay Voltar pro seu lugar E distrair ele E possivelmente no jogo vai ter um minigame de Hot Coffee Olha aí Hot Coffee voltando do GTA San Andreas galera Vai ter uma cena de sexo gay Olha que bacana E bom, um dos jogadores tem que mantê-lo ocupado o tempo suficiente Pra que seus companheiros de equipe Possam fazer uma cópia do cartão de acesso E conseguirem dar fuga A partir da missão final Envolve detonar aquelas bombas Que a gente tinha implantado na subestação Pra causar um grande apagão na cidade E a gente tem que ir em 4 dos 5 flickabanks Espalhados pelo mapa E roubar tudo antes que o tempo esgote Tempo esse de 10 minutos E o melhor de tudo No 5º banco Os jogadores devem usar bicicletas A gente tem que atrair a polícia até o Rio de Los Santos E em seguida usar os jet skis pra escapar Pra cada banco 2 jogadores vão lidar com os reféns E 2 jogadores vão lidar com os cofres No terceiro banco a polícia vai estar esperando pela gente Então todos os 4 jogadores devem ir pra dentro do cofre Pra roubar o dinheiro Mas o trabalho vai falhar A gente vai ficar trancado pra fora do cofre E vai perder o pagamento final E ainda vamos estar cercado pela polícia do lado de fora E as motos que a gente ia usar pra escapar Vão ser confiscadas Então os jogadores devem fugir Até uma garagem secreta Onde eles vão roubar outros veículos E continuar a fuga Até conseguir o jet skis Lembrando que a gente tem apenas 10 minutos Pra fazer tudo isso galera E uma vez que já estivermos no jet skis A gente tem que se dividir Pra despistar a polícia E escapar bem na hora Além disso também tem um diálogo meio estranho De uma cena com uma mulher bêbada Falando besteira sobre a sua carreira fracassada De escritora na TV Em Vinewood E bom galera Vocês viram aí que tem muita novidade Sobre os assaltos E com certeza vai ter novas missões aí Já foi confirmado pela Rockstar E isso aí É só um spoilerzinho foda Do que vem por aí galera Lembrando que provavelmente Vão ser 6 novas missões 7 novas missões A gente não sabe ainda E também não tem confirmação Nenhuma de data Não tem nenhuma informação oficial galera Isso aqui são apenas Arquivos de áudios Que foram vazados A gente na verdade Não sabe nem Se isso aqui são missões Que foram removidas Ou se realmente vão ser Novas missões Que vão ser usadas nos assaltos Só sei que os arquivos São reais Vocês podem encontrar eles Na descrição desse vídeo aqui Tá tudo lá pra vocês E basicamente Eles se tratam disso aqui Que eu falei pra vocês Certo galera? E aí O que vocês acharam? Estão ansiosos já Para os próximos assaltos? Então se você curtiu o vídeo Curtiu esse conteúdo Deixa o seu like maroto Até no vídeo favorito E compartilha com geral galera Porque isso ajuda muito Na divulgação E galera Hoje As 8 horas da noite Tem Machinima exclusivo Do canal Sunimplay Mais um Machinima Sim estou gostando De trabalhar com Machinimas Aqui no canal Então não percam Semana passada Teve um Machinima Foda Mostrando como seria O Gita San Andreas Em HD E o melhor de tudo Dublado galera Em português Pra vocês Se você não viu ainda Clica nessa anotação E confira Lembrando que Hoje a noite As 8 horas Tem Machinima novo Pra vocês Mostrando como seria O fim de Los Santos Como essa cidade Vai acabar Beleza galera? Então não perca Hoje as 8 horas Aqui no canal Sunimplay Se você é novo Aqui no canal Sunimplay E quer acompanhar Machinimas Novidades de DLC E muito mais Se inscreva aqui No canal Sunimplay Que sempre que sai Vídeo novo Você pode acompanhar E você pode também Ficar por dentro De tudo que rola Aqui no canal Sunimplay Curtindo a minha fanpage No facebook Facebook.com.br Sunimplay Ou me seguindo No twitter Arroba DG Sunderline Certo galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aquele abraço